Hoje nós vamos fazer uma pescaria no Poção que a gente encontrou. Poção abandonada, olha isso. O Maquito está aqui, está fazendo um trio para a gente fazer outra limpagem em um poço que a gente viu aqui nessa pauleira. Vou mostrar aqui para vocês. Vim de outro ângulo aqui. Olha galera, olha isso aqui, mano. Então o que acontece? Falei para ele, vou fazer um trio ali e lá por cima conseguir pescar ali perto. Parece ser bem fundo. A gente está pescando para cá, olha, varinha armada. Olha esse poço. Que coisa linda. Daí vamos fazer outra entrada aqui, né? Daí vai dar bom, Zé. Toleiro. Hã? Toleiro. Toleiro? Sim. Vamos dar aí para entrar outro. Ele pega daqui. Ah, mas aqui é o canal, hein, Zé? Consegui pescar do outro lado ali, ó. Não dá nem para ver o fundo do rio, velho. Não. Hã? O que é o filé? Não dá para chegar lá na beirada. Rapaz. No meio do Neide. Né? Estamos no meio do Neide. E aí, Zé, será que é confiável eu pisar ali ou não? Vamos ver. Vamos ver. E aí? Ah, meu amigo. Deu bom demais ou não? Vai dar bom. Vai dar bom. Peraí, deixa eu... Chegaram aí. Aí, rapaziada. Zé, não dá nem para ver o fundo do rio aqui, moço. Então, velho. Rapaz, Marquinhos, nós temos que abrir aquele canto ali também, velho. Olha ali, que poço imparado ali, na beiradinha. Ali tem a impressão que é fundo, hein? Será que não consegue? Não consegue. Não consegue. Não consegue. E aí, galera, aqui, ó. Esse galho... Já pensei tudo, ó. Fazer uma ceva com feixe de milho, amarrar aqui, ó. Pescar aqui. Haha. Vai ser uns piauzão bruto daqui, Marquinhos. Eu atolei o pé no brejo. Fui. Vai ficar bom aqui? Colocar uma tábua aí. É, moço. Poço é bonito, hein? Só falta pegar uns peixes aqui agora. Ajeitado, ó. Pegar uma madeira depois, é... Colocar ali pra ver a fundura que tá dando ali. Mas eu vou falar pra você, viu? Tá raso, não. Não tá dando pra ver o fundo do rio? Tá raso, não. Galera, eu quero pescar aqui à noite também. Esse pega curimba. Se pegar, a gente vai soltar. Só por diversão mesmo. Porque agora estamos no período da piracema. Então tem que respeitar, né? Esses peixes aí, nativos do rio, tem que estar soltando. Aí é 1º de Março. Que abre a pesca aí. A gente já vai ter ajeitado tudo aqui certinho. Aí se a gente pegar esses peixes, a gente vai... Levar a fazer um frito. Agora estamos mais ajeitando o lugar mesmo. Já estamos dando uma pescada que tilapa. Ela é autorizada, porque ela não é nativa do rio. Se for o ser humano que soltou ela no rio, então... A tilapa é liberada, é autorizada. A gente veio hoje mais pra... Pra dar uma arrumada aqui mesmo. O Vé pegou de empreita. Pera aí, Vé. Deixa eu puxar aqui. Vou dar um teste aqui, ó. Um pedaço de palma, um pouquinho mais de 1 metro. Marquinhos do céu. Vem aqui pra você ver, olha isso aqui. Não chega no fundo não, moço. Hã? É, sai de marquinhos. Arruma uma madeira maior pra nós, é? Fazendo um favor. Pega um de 1 metro e meio por aí, mais ou menos. Rapaz, amarrar uma ceva aqui, Marquinhos. Ó. Dá uns 2 metros de pedaço de pau aqui, ó. Nossa. Ui, aqui. Na beira. Ó. Onde veio? Pra ver certinho, mais de 1 metro. Ó aí, Zé. Mais de 1 metro, véi. Vamos ver mais pra baixo aqui. Ó, aqui já é mais fundo, Marquinhos. Aqui já é até mais fundo. Eita. Que negócio vai dar bom mesmo, hein? Segura esse atoleiro aqui, mais faz parte. Guardar essa vara aqui pra nós medir esse outro poço aí. Ah, e um lugar vim bom também. Só é meio desajeitado pra ficar aí, né? Agora aqui dá pra pôr uma cadeirinha, ficar de boa, tomar um gole. Uma água, se o passarinho não bebe. E aí E aí O Zé é meio doido, Zé. Cuidado com vocês aí, moço. Tá podre, Zé? Puxa ele. Você vai ficar até amanhã pra cortar eles aí, tá podre? Tá, vai cortar ele. Tô chegando, hein? Eita lasqueira, hein? Tchau, tchau. Mas que animado. Não tá nem aí, não. Mete a cara mesmo. Falou pra pegar peixe. Parece que é mais raso. Mais raso? É pra ser mais raso, por ser mais na beira do barranco, né? Jesus, amado, que mosquiteira. Devei, deixa eu chegar aí, promvi. Mais raso, mas não é muito também, não, Zé. Rolou com o Marquinha. Fundo pra caramba aqui, olha lá. Tipo, o cara tá pescando ali, ó. Ele joga uma minhoca viva aqui e tenta pegar tilápia. Deu bom. Ficou assim parado, ó. Minhoquinha viva com boia ali. Eu duvido que não pegue tilápia. É pra sair algum fogo, hein? Não é possível trançar. Ah, pega, hein? Aqui, vê. Trancou nossa passagem aqui, ó. Não nem cabia em preto ali, né? É, então. Nem cabou ainda, né? Eita, quase que eu caí aqui. Bom, galera, tá aí, então. O novo lugar nosso de pescaria. Olha isso. A gente achou outro dia esse lugar. Já mostrei aqui no canal pra vocês. Na opção como shorts. E agora, tô mostrando como vídeo pra vocês. Um tempo maior pra vocês verem certinho. E hoje, como eu acabei de falar agora há pouco, a gente veio testar o lugar. Já pescando e dando uma limpada. Sombra, ó. Aqui a gente vai dar uma limpada nesses matos aqui também. Não vamos limpar muito, porque isso atrapalha. Se limpar muito, os peixes vêem a gente. Tem que deixar um pouco de mato pra gente ficar um pouco escondido. E tamo cheio de plano, mano. Tamo cheio de ideia pra esse lugar aqui. Fazer uma churrasqueira aqui atrás, ó. Pega um peixe já limpa, já frita na hora. Fazer ceva. E meter marcha nas pescaria aqui. Mostrar aqui no canal pra vocês. Beleza, galera? É isso aí. Falou, Maquieto. Tamo partindo. Tchau. Vou meter uma cadeira aqui.